A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 9 a 11 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Como o Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai E permaneço no seu amor Eu vos disse isso Para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja plena De onde vem a nossa alegria Se vier de fora dura pouco Não tem consistência Se alguém pensar que Os vícios, a farra Não sei quantas coisas podem trazer A verdadeira alegria Certamente em muito pouco tempo Essa pessoa experimentará Um esvaziamento Absoluto A alegria que se preze A alegria verdadeira Só pode vir de dentro A alegria não pode ser fruto do egoísmo Quem ama é feliz Quem ama é alegre E amar Não é apenas um sentimento Quem pensa que o amor é um sentimento Está redondamente enganado O amor é um ato de vontade De liberdade Amar é cumprir os mandamentos de Deus É viver segundo a lei de Deus Essa é a fonte da realização Fonte da felicidade Para todas as pessoas Sem exceção É palavra de vida eterna Amar é cumprir os mandamentos de Deus 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 Amar é cumprir os mandamentos de Deus